Falando ainda sobre animais, a gente fala agora sobre o serviço de coleta de animais mortos que passa a funcionar também, gente, aos finais de semana. Quem tem as informações pra gente agora sobre este assunto é o repórter Isael Espíndola. Esse serviço sempre existiu, só que agora acrescentou-se os finais de semana, sempre no horário comercial. E é sobre este assunto que eu converso agora com a Maísa Costa, diretora aqui do Meio Ambiente. Por que acrescentou aí os finais de semana? A gente viu essa necessidade ao decorrer desses anos todos que a gente faz o recolhimento de animais mortos em vias públicas. Animais de pequeno porte. Porque muita gente ligava na sexta ou sabia, conhece o nosso celular particular, sabe, domingo, e a gente não tinha uma empresa que fizesse esse serviço. E tendo em vista que não tem dia ou hora pra um ocorrido desse acontecer, na maioria das vezes é acidente, é atropelamento de animais em vias públicas. Então a gente viu essa necessidade de estar ampliando esse serviço. Então hoje ele é realizado de domingo a domingo, no horário das 7h às 11h e das 13h às 17h. Como você disse, é o final de semana no formato de plantão. Agora, Maísa, é animais de pequeno porte, mas a gente sabe que a nossa fauna é muito rica, e aí acaba se acrescentando também capivaras, os patos e os gansos aqui da Lagoa Maior, que infelizmente são vítimas, é isso mesmo? Isso, também temos. Nós temos os gatos e os cachorros, que na maior parte são os atropelamentos em vias públicas, e nós temos também, como você falou, nossas capivaras, os gansos, infelizmente até as araras, os tucanos, que às vezes pode ser eletrocutada, ou como a gente teve esse episódio que a gente divulgou bastante, infelizmente, de, perdoa a palavra, mas de delinquente, que vai fazer o que fez com o filhote de arara que estava protegido em São Ninho, então a gente não encontra outra palavra, isso é inconcebível. Então, infelizmente, tem vários animais de pequeno porte que também são recolhidos por esse contrato, como você falou, nossa característica da nossa fauna aqui. Agora, esses animais recolhidos, eles vão para onde? É recolhido através do nosso contrato de resíduos de serviço de saúde, porque a gente enquadra na classificação os animais mortos. Eles são recolhidos, são acondicionados temporariamente em um transbordo, transbordo, licenciado, tudo conforme as normas vigentes, e depois vai para um aterro próprio para receber esse tipo de resíduo que fica em dourados. Agora, vale pontuar que esses animais mortos também acabam poluindo o meio ambiente, por isso que é necessário ligar para recolher. Isso, até porque você não sabe, quando é atropelamento, o animal pode estar sadio, como não? Nós temos muitos casos aqui em Três Lagos de leishmaniose. Então, toda a destinação correta de qualquer resíduo gerado é importante estar entrando em contato aqui com a Secretaria ou com o próprio telefone da empresa responsável, que é o 996577612. Ele funciona todos os dias e esse específico ao Sinais Semana. Tem outros telefones, esse é para o Sinais Semana, 996577612. Vale lembrar também que o animal doméstico, o seu animalzinho, o seu pet, caso ele venha a falecer, independente do motivo, você também pode estar entrando em contato com a empresa que ela faz o recolhimento nas casas, a domicílio. Então, não é apenas os animais atropelados, mas também esse sistema de serviço a domicílio? Isso, domicílio. As clínicas particulares, não, que dê a responsabilidade das clínicas ter um contrato com empresas especializadas. Os nossos são os animais vítimas nas vias públicas e os de domicílio. Agora, Maísa, não é da pasta do meio ambiente, mas é bom ressaltar aos condutores mais atenção, porque, como eu mesmo disse, a nossa cidade é rica na fauna, né? E ninguém quer ver um animalzinho morto. Sim, principalmente ao redor da lagoa, essa época de estiagem, que está muito seco, né? Não tem alimentação, por mais que a gente suplementa, as capivaras tendem a atravessar, né? Então, tomem cuidado, principalmente na lagoa e também em todas as vias, porque os gatos, por exemplo. O gato é muito difícil, o gato, ele é ligeiro, diferente do cachorro, que às vezes você consegue ver. Mas, assim, lei de trânsito é para todos, não corra em área urbana, né? Respeite os limites de trânsito. Tá certo, Maísa. Obrigado pelas informações. Os telefones, para que a população possa ligar, estão aqui no seu visor. E lembrando que esse serviço é em horário comercial. Volto aos estúdios. Obrigado. Obrigado.